E alguém me disse que você falou Que acha graça e tem pena de mim E não me ama que o nosso caso já chegou ao fim E ao telefone não atende mais Que pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha Quem é que nos meus braços fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija, a mão que me apedreja Se deita em minha cama, depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha Quem é que nos meus braços fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer O que será que você não assume que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija, a mão que me apedreja Se deita em minha cama, depois me difama A cama diz que não me quer Mas vive atrás de mim